Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o professor da UNB, Pastor Willi Gonzalez Taco. Obrigada pela presença, Pastor. Obrigado, Juliana, por esse convite, a CNBG, a Conexão Ciência, que me permite estar aqui para compartilhar um pouco do conhecimento que nós trabalhamos na universidade. Vamos conversar sobre mobilidade urbana e novas tecnologias. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. Segundo dados do Observatório das Metrópoles, entre os anos de 2002 e 2012, enquanto a população brasileira cresceu 12,2%, o número de veículos aumentou 138,6%. Os impactos ambientais decorrentes dessa situação são inevitáveis, o que torna necessária a busca por soluções viáveis para esse problema. E a tecnologia pode ser uma grande aliada. Pastor, então, o que é a mobilidade urbana? Bom, a mobilidade urbana sustentável tem surgido como uma alternativa para ter equilíbrio no que vem a ser o uso do espaço urbano. Como uma opção para a sustentabilidade, ela tem sido amplamente discutida a nível internacional e boas práticas têm sido desenvolvidas nesse sentido. No caso do Brasil, nós temos a implantação da lei de mobilidade urbana de 2012, que traz o que vem a ser as diretrizes, os objetivos, as ações a serem implementadas em relação à questão da mobilidade urbana, que envolve tanto a questão do transporte público, transporte particular, o uso da bicicleta, o uso do automóvel, o uso do pedestre, o pedestre em si dentro do espaço urbano, a relação dos entes envolvidos que trabalham na prestação do serviço, a gestão do que seria a questão urbana. Isso vem a ser, em termos gerais, o que seria a mobilidade urbana. Apesar dessa lei ter sido criada, ter sido elaborada em 2012, ela já tem sido implementada? Ela foi promulgada em 2012, e quando ela foi promulgada, a problemática do transporte no Brasil era já existente. Já existiam problemas de engarrafamentos, problemas de emissões ambientais, fruto de veículos em mau estado. Ela vem, de alguma forma, como uma opção que permite as cidades se prepararem para poder resolver de uma forma um pouco mais com conhecimento o que viria a ser o problema da mobilidade. Essa lei em si, ela traz elementos importantes a serem implementados, principalmente pelas prefeituras, onde estabelece a necessidade de planos diretores de mobilidade urbana. Nos planos diretores, são estabelecidas as diretrizes em relação ao que se espera que seja trabalhado para a questão, por exemplo, do pedestre, do transporte público, do uso das bicicletas, do automóvel, o equilíbrio entre o que vem a ser o transporte público e o transporte privado, a priorização dos direitos que devem ter, no caso, se for o transporte público. Então, ela vem a trazer uma oportunidade de implementar ações que permitam uma vivência das cidades com qualidade de vida. Agora, embora tenha sido promulgada em 2012, muito pouco tem se observado em relação aos efeitos em relação à gestão das cidades. Isso se deve a quê, principalmente? Principalmente porque é um fator, o transporte é um fenômeno complexo. Ele não envolve unicamente a questão que é mais visível para as pessoas. As pessoas veem, por exemplo, a cidade, as vias congestionadas. Não envolve unicamente a questão das vias, envolve também a gestão, envolve a relação entre os entes que participam na prestação de serviços, os operadores, envolve também a questão econômica do país, a questão social. Então, são vários os factores que intervêm em relação à questão da mobilidade. Por isso que não é tão fácil resolver. E também a questão de sustentabilidade, o uso equilibrado dos recursos para, por exemplo, ofertar serviço e transporte. Então, todos esses aspectos fazem parte da questão da mobilidade. E nesses aspectos, cada um dos atores termina tendo importância do ponto de vista, por exemplo, social, a sociedade como um todo, na medida que a população se organiza e participa nos debates, nas soluções a seus problemas. A lei estabelece alguns mecanismos, indica a questão da participação popular, mas isso corresponde agora à sociedade. Mas também do ponto de vista da gestão, a responsabilidade dos organizadores pela fiscalização, pelo monitoramento, pela implementação dos planos de mobilidade. Então, cada um tem uma responsabilidade. E nisso aí, se procura que exista um equilíbrio na utilização desse espaço urbano. A opção pelo automóvel, principalmente no século XX, veio como uma solução para o problema da circulação. Hoje, isso simplesmente paralisa as cidades. Isso se deve a quê? Por quê? É interessante. A questão do automóvel traz um conceito básico da física. A física fala de que dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, o que acontece no espaço urbano? Há uma disputa pela ocupação desse espaço. Há uma fricção que se produz entre os veículos e as pessoas querendo utilizar sempre aquele mesmo espaço para se locomover. Então, por um lado, vemos que o que está faltando é mais espaço de circulação. Mas, por outro lado, também, o que nós observamos é que as pessoas tendem a utilizar mais esse modo específico de transporte particular. E isso por quê? Às vezes, porque as opções que ele tem não satisfazem as suas necessidades em quanto ao consumo. Por exemplo, um veículo particular ele me permite flexibilidade. eu posso me locomover em qualquer parte da cidade. Ele me dá segurança, em certa forma, também. Ela me dá conforto, ela me traz privacidade. E, às vezes, as opções que são colocadas para a população em termos de transporte não têm essas opções que oferece o automóvel. E a pessoa termina sendo levada a utilizar essa opção. Por outro lado, também temos aspectos das políticas mesmo do Estado. O Estado, nesses últimos anos, ele promoveu muito o uso do automóvel através da redução do IPI, facilidades para comprar automóvel com oportunidades de pagamento em 10, 15 anos, com muitas facilidades. Isso deu lugar que a classe emergente, visto que não tinha boa opção de mobilidade do transporte público, optasse pelo transporte privado no uso do automóvel. E que tipo de problemas ambientais nós temos hoje com esse grande número de automóveis nas ruas? Bom, são vários. Os que mais talvez se observam são aqueles derivados especificamente do estresse que produz o fato dos congestionamentos. Tem-se observado muito nos condutores dos veículos, nas áreas urbanas, muito estresse, muitas, como diria, explosões de comportamento no trânsito. Pessoas que agredem a outras gravemente por uma questão que acontece no fluxo mesmo, que acontece no fato de respeito de um tipo de espaço do outro. E isso tem afetado muito a relação entre os indivíduos, porque hoje em dia todos que participam no viver diário e que pegam uma via, eles estão desesperados por ser o primeiro. O primeiro em sair depois que o semáforo abre, o primeiro em virar para a esquerda, o primeiro em virar para a direita. Muitas vezes o semáforo não é respeitado por essa disputa de espaço, de ser sempre o primeiro. e isso traz em si um problema gravíssimo de comportamento, um problema de estresse que as pessoas talvez não consigam ver, mas que se produz. Em estudos realizados, por exemplo, em Inglaterra, tem sido determinado que pessoas que já tiveram problemas do coração, 20 minutos após de elas saírem do veículo de um congestionamento, elas podem sofrer um infarto. é tão impactante isso na vida da pessoa que chega a esse nível e talvez isso não se vê, não se vê porque às vezes isso não é declarado nos meios de comunicação, no que se vê na televisão, nos meios os engarrafamentos, os problemas derivados disso, mas e cada é o comportamento da população, do indivíduo que está preso entre esse trânsito. E aí vem um contraditório porque hoje em dia, por exemplo, você vê veículos de um alto valor no congestionamento e lá dentro do veículo com ar-condicionado com GPS, com tablet, com smartphone, mas mesmo assim ele está lá congestionado, ele faz parte daquela fila de congestionamento. Então é um contraditório porque por um lado há um avanço significativo em relação ao serviço que oferece um veículo, mas de igual forma você está lá no congestionamento. Não tem como. A questão também é um grande problema dos grandes centros é a oferta do transporte coletivo que também é muito crítica. Como resolver esse problema? A questão do transporte público ele passa necessariamente por uma boa gestão. Algumas cidades no Brasil elas estão conseguindo trabalhar com essa questão da gestão. Cidades que por alguma ou outra situação elas foram cedo a algum tipo de evento. E gostaria de colocar o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ela tem sentido a oportunidade de ter bastante investimento em termos de transporte. Principalmente por a questão da Copa do Mundo e agora o que vem a ser as Olimpiadas. E esse investimento tem dado lugar a que realmente a situação do transporte ela é uma situação bastante interessante. Vem de se tomar em caso em consideração como um caso digamos de sucesso. Mas também relacionado com o fato de que a cidade já estava organizada para isso. Em termos de gestão em termos de sistemas de controle operacional do sistema eles já tinham e já vinham trabalhando para isso. Então quando vieram esses investimentos para infraestrutura eles já estavam preparados. Agora existe o seguinte existem cidades que não estão preparadas para isso e vem o investimento. Então não tem como responder. Porque você precisa de uma estrutura organizacional de gestão que permita gerenciar tudo aquilo que vai ser construído em resposta a necessidade da população e às vezes não tem não tem pessoal técnico não tem instituições que se comuniquem adequadamente existe uma simetria de informações não tem reglas claras de definição de como se opera o serviço e muitas cidades não tem integração você não encontra integração então como que o indivíduo vai se deslocar nesse espaço urbano se ele não tem integração? Agora Rio tem conseguido avançar São Paulo tem conseguido avançar elas são experiências de muita consideração mesmo sim Hoje então nós podemos dizer que essas cidades são modelos em relação a essa questão da mobilidade urbana? Poderia se considerar sim em relação a alguns casos específicos a implantação de algumas medidas poderia se considerar sim que elas estão avançando de forma significativa e que espera-se que os resultados possam servir não somente como um exemplo mas também como um incentivo a poder ser superados e isso por quê? O Brasil em termos de proposta de conhecimento em relação a operação do seu transporte público foi um dos pioneiros no mundo lembremos que Curitiba foi a primeira cidade no mundo de implementar um sistema de buses articulados em operação de corredores Curitiba começou com isso no mundo Curitiba desenvolveu todo um conceito do que iria ser a operação em corredores através dos BRT aplicados aqui em Brasília em outras tantas cidades e eles junto a esses conceitos também tiveram um desenvolvimento tecnológico tipo de ônibus com maior capacidade os via articulados o desenvolvimento das estações tubo no Curitiba que permitia o acesso mais rápido dos passageiros no veículo a plataforma de embarque em linha então todas essas considerações esses conhecimentos gerais terminaram favorecendo o desenvolvimento do transporte em Curitiba mas infelizmente essa experiência não foi replicada em outras cidades do Brasil pelo contrário elas foram levadas para fora do Brasil e isso de alguma forma resultou em benefícios para outras cidades a nível internacional e esses conceitos retornaram para o Brasil nos tempos atuais só que já com outra denominação uma denominação em inglês BGT Voz Rapid Transit sendo um conceito brasileiro volto agora com um conceito meio que inglês mas tudo bem faz parte da apropriação do conhecimento da humanidade agora por isso eu disse que isso que está se vivendo no Rio em São Paulo pode ser replicado em outras cidades não somente que fique como uma experiência isolada e isso também é um desafio para nós mesmos Ok, pastor então daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre as questões tecnológicas nessa área Muito bem muito obrigado Vamos para um rápido intervalo e voltamos já Estamos de volta com o Conexão Ciência o tema de hoje é mobilidade urbana e novas tecnologias aqui no estúdio o professor da UNB pastor Willi Gonzalez destaco Pastor, então na UNB existe um grupo que estuda e pesquisa o comportamento em transportes e novas tecnologias como é que o grupo trabalha? Bom, o grupo ele está integrado por alunos da universidade e também por pessoas externas à universidade o grupo procura desenvolver conhecimento baseado especificamente nas pesquisas que são realizadas ao interior da universidade o grupo em si ele tem a participação de alunos de graduação e alunos de pôr-graduação de mestrado e doutorado dentro das pesquisas nós procuramos compreender o comportamento dos indivíduos nas suas escolhas é um tema bastante novo em termos dos últimos 10 anos no Brasil mas é um tema já muito conhecido em outros países principalmente quando você traz para dentro o conhecimento de transporte as diversas áreas do conhecimento que fazem parte do iver do transporte às vezes pensa que só o transporte tem a ver com a questão urbana arquitetura a geografia não mas também tem a ver com a questão social com a questão histórica com a questão psicológica e quando você faz participar a todos esses atores do conhecimento termina trazendo o entendimento que o indivíduo ele responde segundo certos ensaios que ele recebe às vezes é a questão da cultura às vezes é o hábito que ele já está formado nele às vezes é o estilo de vida dele um estilo de vida que responde muitas vezes a factores externos que às vezes são colocados também pela mídia pelos grupos sociais nos quais ele vive que participa então o entendimento disso nos permite saber de que forma nós podemos primeiramente compreender esse comportamento e para esse comportamento desenvolver ações dentre as quais se inserem também as novas tecnologias as novas tecnologias principalmente para poder fortalecer o uso equilibrado racional do espaço urbano o espaço que ele vivencia a fim de que ele tenha boas condições de vida e nisso nós estamos focados especificamente em compreender esse comportamento temos recebido vários prêmios em relação a isso publicações de alunos participado de vários eventos e hoje em dia estamos producendo um conhecimento que diria sem temor a me equivocar de bastante importância no contexto brasileiro e na prática como as novas tecnologias podem contribuir para resolver o problema por exemplo quando a pessoa ela escolhe um tipo de transporte ela precisa de algumas informações para poder fazer essa escolha nós chamamos isso de atributos do modo e geralmente os atributos do modo não estão tão disponíveis para ele por exemplo você chega em um ponto de parada você não tem informações aqui em Brasília sim em outras as redes já não tem informações sobre o sistema mas melhor seria se essas informações fossem personalizadas você pudesse acessar através de um smartphone por exemplo a frequência em que aquela linha de ônibus passa as condições nas quais se encontra aquele veículo o valor da tarifa daquele veículo que lugares percorre aquela linha e informações que me permitam tomar a decisão e escolher e isso para o usuário é muito importante além claro das questões de conforto de custo e de facilidades para deslocamento então a tecnologia vem a subsidiar com informações para tomar a decisão fortalece no usuário o fato de ele sentir-se mais à vontade para escolher aquilo que ele precisa para se deslocar e ainda mais se a tecnologia oferece um custo daquilo que você vai realizar no seu deslocamento favorece ainda mais então ela facilita e dá outra oportunidade da liberdade de escolha porque você não fica preso a que a informação se disponibilize de outra maneira a não ser aquilo que você tem em mãos e hoje em dia com o avanço tecnológico se torna a ser uma grande oportunidade lembrando que os computadores faz 20 anos você tem um meio difícil para colocar um computador hoje em dia não hoje em dia no celular você tem informações isso é um pequeno computador celular ele lhe permite conhecer e se conectar com as pessoas também em tempo real então isso facilita a interação social facilita que o indivíduo se senta mais à vantagem no sistema então isso do lado do usuário do lado do gestor permite captar informações para saber se os usuários estão sendo bem atendidos ou não e do lado da operação permite saber se a operação está ocorrendo de forma adequada eu como gestor posso avaliar por exemplo aquela linha passou ou não passou no horário certo para aquele ponto de parada se tivesse um sistema que me permitisse essa informação eu posso penalizar aquela empresa porque não passou no horário não cumpriu e se o usuário não foi atendido por aquele ponto de parada ele pode informar através desse aplicativo por exemplo e eu como gestor posso penalizar olha eu tenho aquela informação de que naquele ponto de parada o usuário X não foi atendido o ônibus não parou então a empresa fica penalizada então você vê tem vários mecanismos que viriam de alguma forma atender as expectativas da população por um melhor serviço melhor qualidade de vida e que ferramentas nós temos hoje já disponíveis nesse sentido são várias várias desde aquelas que trabalham especificamente para a questão da operação de transporte público aquelas que trabalham especificamente para subsídio de informações e até aquelas que trabalham na questão da sustentabilidade do uso equilibrado do automóvel aquelas que são aplicadas para carona a carona sustentável a carona solidária e nós estamos trabalhando nisso na universidade fizemos vários estudos para identificar porque que as pessoas poderiam ou não poderiam abrir seu veículo compartilhar um espaço a fim de poder diminuir o número de veículos circulantes como é que funciona é um aplicativo é um aplicativo nós iniciamos pesquisas a fim de entender como é que era seu comportamento e um aspecto que foi levantado na universidade pelos estudantes foi a questão da segurança porque evidentemente como é que a pessoa daria espaço para outra pessoa que não conhece aí a resposta foi bem simples o aluno por exemplo que se negaria a oferecer seu carro ele muda de opinião quando se fala que seria com apoio institucional se a instituição no caso a UNB estaria por trás através de um programa de carona solidária então o aluno ele abriria o espaço para compartilhar seu veículo então a partir disso foram desenvolvidos vários estudos e alunos da computação dois alunos da computação em conjunto com outros de outras áreas eles desenvolveram um aplicativo chamado de o Caronafone o Caronafone é um aplicativo para uso no Smart por enquanto no Android que lhe permite o compartilhamento com uma rede social em tempo real baseado em um conceito de geolocalização é um conceito que você pode utilizar para as pessoas se comunicarem em tempo real mesmo estando em lugares distantes através desse conceito aplicado dentro do desenvolvimento do aplicativo a pessoa consegue compartilhar e se comunicar rapidamente oferecendo ou solicitando carona dentro de um espaço determinado então é um conceito que está sendo aplicado nesse aplicativo e é uma proposta que traz a UNB para a comunidade também não somente para o caso da universidade assim como esse aplicativo tem várias instituições que têm trabalhado nisso no Brasil você vê por exemplo o Itaú e outros bancos estão trabalhando nisso em oferecer internamente para seus funcionários o compartilhamento do que vem a ser o uso dos veículos e isso favorece porque diminui o número de veículos circulantes na via diminui a probabilidade de ocorrer estresse de ocorrer acidentes diminui a questão dos efeitos de poluição e também favorece o uso racional do espaço porque você não vai precisar mais de estacionamento e o mais importante é criar uma cultura social sustentável favorável compartilhar o seu veículo criar uma nova identidade uma identidade ambiental de sustentabilidade esse é também outro fator importante e esse aplicativo também ele já é bastante utilizado em outras regiões do Brasil também sim aplicativos parecidos já são utilizados e desenvolvidos no Brasil uma das primeiras experiências que surgiram no Brasil em termos de aplicativos para carona e de opções de sustentabilidade no compartilhamento dos veículos foi na Unicamp os alunos se organizaram e desenvolveram esses aplicativos agora viraram de uso internacional e assim tem surgido em cada cidade porque há uma oportunidade em termos de opções para a população e eu acho que nesse caso a universidade tem esse importante papel de poder oferecer opções para a população que favoreçam a sua locomoção que tragam o equilíbrio do uso do automóvel do uso racional do automóvel no espaço urbano é uma das opções que estamos trabalhando comparando com outros países o Brasil ele está atrasado nessa questão da mobilidade urbana dos grandes centros tem tem muito ainda a se fazer principalmente em relação a sistemas integrados um dos pontos chave para um sistema que traga as melhores opções de transporte vem a ser a integração do sistema significa que por exemplo com o uso desses aplicativos eu posso ter opções de escolher diversos tipos de modos e dentro dessas opções de transporte eu posso utilizar meu carro levar a um estacionamento pegar o metro depois de ser pegar um ônibus e pegar até uma bicicleta para chegar no meu destino então se o sistema é integrado isso favorece muito o uso do transporte por parte da população seja através dos cartões ou através dos bilhetes de alguma forma que permita que a população possa se apropriar do espaço fazendo uso do transporte público então tem vindo a resolver muitos problemas em vários países aqui no Brasil estamos no caminho disso e ultimamente tem se discutido muito das cidades inteligentes as smart cities que elas terminam incorporando essas novas tecnologias para uma melhor gestão das cidades e dentro desse transporte está o aspecto do saneamento está o aspecto das infraestruturas o aspecto da saúde e é uma oportunidade o Brasil tem essa oportunidade nós podemos então pastor pensar já num futuro próximo em que todos esses desafios vão ser já vencidos enfrentados sim eu espero que sim principalmente porque digamos não há uma espera que a instituição desenvolva no caso o seu estado muitas vezes são opções particulares são opções que as mesmas pessoas terminam desenvolvendo e terminam sendo opções que se popularizam nas redes sociais e isso tem facilitado muito hoje em dia o uso desses aplicativos que não há restrições e isso é uma grande oportunidade agora de se esperar que também as instituições se preocupem por isso algumas estão fazendo isso algumas instituições já oferecem algum tipo de aplicativo das mais diversas áreas para supermercados para ir no restaurante até para questões de amamentação tem aplicativos então espera que as instituições desenvolvam esses aplicativos a fim de que a população possa fazer um mais uso racional do transporte em si do sistema urbano do espaço urbano e nesse sentido faço um chamado a nossas autoridades aqui em Brasília para eles fazerem esse tipo de desenvolvimento de aplicativos que facilite a vida da população é importante também a mudança do comportamento individual exatamente porque isso favorece isso afirma o comportamento na medida que eu conheço em si quais são as necessidades que os usuários têm em relação ao sistema eu desenvolvo aplicativos que permitem responder essas necessidades e permitem também trazer uma mudança de comportamento você termina oferecendo novas opções a população pensa a população avalia e depois decide por ela esse é um conjunto de fatores que permitem que a população realmente possa ter uma boa qualidade de vida Ok, pastor então muito obrigado pela entrevista e sucesso no trabalho desenvolvido na universidade Juliana, eu agradeço muito pelo convite estamos à disposição o que vocês precisassem da universidade do grupo de comportamento em transportes e novas tecnologias do programa de posturação em transportes estamos à disposição Ok, obrigada mais uma vez Obrigado E o Conexão Ciência fica por aqui você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet assista ao programa também no canal da NBR no Youtube Obrigada pela companhia e até a próxima semana Música Música Música